Quer comprar os seus jogos de Xbox One pelo um ótimo preço muito mais barato e com confiança e qualidade e não conhece ainda Gamermax? Link aqui embaixo na descrição. Insider que já acertou, cara, data de vários jogos aí, jogos famosos, divulga e vaza a data de lançamento de GTA 6. E várias outras novidades aqui nesse vídeo sobre o mundo Xbox. Lembrando que esse vídeo é premiado, vão passar códigos que você pode resgatar com um caractere ali escondido para você descobrir. Então são códigos de graça para você também nesse vídeo. E o que também é de graça e não custa nada para você é se inscrever aqui no canal e deixar o like no vídeo. Se você já é inscrito, meu, muito obrigado de coração, valeu demais. Não esquece de seguir o canal lá no Instagram também, o link está aqui embaixo na descrição. Já deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E vamos para essa notícia. GTA 6 foi vazado por um insider que já vazou a data de lançamento de The Last of Us 2 e acertou. Isso mesmo, por mais que teve adiamento, o cara está acertando muitos jogos grandes. E ele vazou que GTA 6, se segurem, sai em 2021. 2021, não é 2020, mas é logo ali outono de 2021. Isso foi uma notícia na Espanha. Então outono na Espanha começa em setembro, vai até novembro mais ou menos. Então final de ano de 2021 podemos ter aí GTA 6. E o que eu tenho mais de notícia aqui hoje? Tenho notícias muito legais e vamos para elas agora. A AMD divulgou os nomes, códigos, os nomes ali, os nomes de projeto do chip que vai no Xbox One Series X. Na nova tecnologia lá da Microsoft, novo Xbox da Microsoft, teremos Ray Tracing. Isso mesmo, aquela tecnologia que intensifica e melhora muito os efeitos de luz e sombra. Só que foi vazado que o codinome lá que é do chip que vai estar no PlayStation 5 não tem capacidade de rodar Ray Tracing. E que o PlayStation 5, ele teria muitos Teraflops a menos, potência computacional menor, um poder menor que o novo Xbox. Não teria Ray Tracing da AMD. Será que a Sony vai usar um chip separado de outra tecnologia, de outra empresa para fazer o Ray Tracing? Ou será que vai tentar fazer o Ray Tracing via software sobrecarregando a GPU e a CPU? Seria muito ruim para o PlayStation 5 porque não conseguiria nem chegar perto da qualidade do Ray Tracing do novo Xbox, tá? Não daria para fazer isso via software. Forçaria demais os chips aí, tipo a CPU e a GPU do próprio console. Só se ela está conseguindo, tentando, está escondendo, o que eu acho muito difícil, uma outra tecnologia, um outro chip de outra fabricante. O que não é muito provável porque ambas as fabricantes de consoles têm uma forte parceria com a AMD. E também, como eu falei antes, o PlayStation 5 teria 9 pontos ou alguma coisa de Teraflops. E já sabemos que o Xbox One X, o Series X, na verdade, a gente se confunde ainda, ele teria mais de 11. Seria mais quase 13. Tem gente que fala 14, a gente que fala 12, mas com certeza no mínimo 12 Teraflops. Então seria uma diferença de poder bem gritante entre o novo Xbox e o novo PlayStation. E essa outra notícia aqui é até engraçada. Saiu na loja do Xbox um jogo chamado Zelda Breath of the Wild. E Zelda Breath of the Wild é um jogo de Nintendo Switch e Nintendo Wii. U, Wii U, né? Zelda no Xbox, cara, foi uma pegadinha, coisa engraçada. Um cara criou um jogo que é tipo um joguinho de celular, bem fuleiro, e colocou até a capa com menção a Zelda, colocou lá tentando enganar a galera pra baixar aquele jogo. Então fica ligado, não é o Zelda pra Xbox não, tá? É um joguinho bem fuleirinho de celular que o cara colocou lá na loja do Xbox se chamando Zelda Breath of the Wild. Galera, notícia bem inusitada. E não acabou ainda, tem mais uma notícia pro vídeo de hoje. Essa eu achei bem legal e aprovo isso que o cara fez. Um usuário do Twitter, um fã que é especialista em arte gráfica, em fazer designs em 3D, ele colocou ali várias capas que seriam as novas capas do Xbox da próxima geração. Como todo mundo sabe, o Xbox se chamará apenas Xbox. O Series X é o modelo do aparelho. É o Series X, pode sair o Series D ao digital, igual o Xbox One S ao digital. Pode sair o Series C, que seria com foco em cloud, em nuvem. Mas o cara colocou aí, olha que legal essas capinhas que ele fez do Halo Infinite, do Gear Static, do Hellblade 2 e do novo Ori. Olha que bacana! E aí, curtiu as notícias do vídeo de hoje? Curtiu esse formato com várias notícias em um mesmo vídeo? Sempre na sexta-feira eu quero fazer assim. Eu quero saber se você curtiu esse formato. Várias notícias em um mesmo vídeo, como se fosse um programa especial com várias notícias que eu recolhi aqui durante a semana pra você. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Daqui a pouco tem live no canal Só Xbox Games. Já adicione o Só Xbox, falou? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Obrigado.